Sobretudo é o projeto que você apresentou no Ministério da Saúde que vai dispor de 150 milhões para políticas públicas e apoio a crianças com deficiência. Que projeto é esse? Qual é essa ideia? Vai ter muito mais. O governo aportou que há 156 milhões para fazer tanto os núcleos de atenção a crianças com deficiência, principalmente as crianças autistas, para não sofrerem humilhação, para não sofrerem bullying, para não sofrerem agressão, como a gente tem visto todo dia, criando um ambiente saudável para elas, uma interligação de uma complexidade de saúde e educação, começando pelo neuro, psiquiatra, psicólogo, pedagogo, terapia ocupacional, foneaudiólogo, educação física, dança, tudo integrado no núcleo só, que dá segurança para as famílias e dá conforto e qualidade de vida para as crianças, como também para o custeio, para a manutenção desses investimentos. Então foi uma luta nossa, já está incluso no orçamento do Brasil e nós vamos agora poder aportar emendas dos parlamentares para poder aumentar esse valor. Com certeza nós vamos, eu quero dobrar esse valor. Então, está aí. Conferindo aqui com o Danilo Forte o nosso programa, no nosso site e nas nossas redes sociais, tem muito mais. Tchau, tchau.